Aqui é o Marcos Eduardo, super gripado, e seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. Faz o L porque a ideia agora é pagar imposto em Bitcoin que você comprar na Binance. Vamos entender exatamente essa história? E eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o segundo link que vai estar aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, basta acessar aí porque é o tutorial completo, vídeo explicando desde o zero como que é essa história toda. Tendo dito isso, então vamos conversar a respeito do ocorrido. Então tem uma instituição chamada AB Cripto, que inclui essas empresas aqui, dentre as mais conhecidas, a gente pode ver a Bits, a Hippie ou a Novadax e a Mercado Bitcoin. Então essas empresas aqui, representadas pelo senhor Bernardo Isrur, não sei se eu estou falando corretamente o nome dele, deram uma entrevista aí, o Bernardo na verdade, ele deu uma entrevista ao Valor, jornal aí também de uma emissora maravilhosa, a Globo, e ele falou a respeito da regulamentação. E adivinha só qual é a bandeira que eles estão levantando agora? É a respeito de cobrança de impostos para quem, de fato, realizar compra de Bitcoin e criptomoedas na Binance e todas as corretoras que não têm sede aqui no Brasil, que não têm uma unidade no Brasil. Bom, e o que a gente tem que entender é o seguinte, primeiro, antes de tudo, antes de tudo, independente se você comprar Bitcoin na Binance, na Colcoin ou na Mercado Bitcoin, você é obrigado a declarar, tá? A gente fez até uma entrevista recentemente com a Ana, ela explicando certinho como que a coisa toda funciona. Tem muita gente que acha que eu trago a Ana aqui porque eu estou falando que as pessoas têm que declarar. ó, você declarando ou não, de fato, não me importa, tá? Eu sou contra essa lei, mas eu faço a minha declaração. Eu sou contra o Estado, não gosto do governo, acho isso daí um absurdo. A reversão dos impostos para a saúde, segurança, transporte, educação e administração são terríveis. É algo de péssima qualidade, ainda que fosse boa qualidade, também não faz sentido eu pagar por uma coisa que eu não utilizo. Mas, ainda assim, eu vejo que é interessante você saber como a coisa toda funciona. E a coisa toda funciona assim, você comprou criptomoedas, você tem que declarar, tá? Eu corro risco de passar alguma informação, não muito precisa, mas, já passando aqui para vocês, então, até 5 mil reais, você não precisa necessariamente correr e informar a receita que você fez a compra de criptomoedas. Acima de 5 mil você informa e você pagar imposto é acima de 35 mil no mês, daí é 15%. Enfim, se tiver alguma informação errada, por favor, me corrija aí nos comentários. Então, independente se você comprar na Binance ou na Mercado Bitcoin, você tem que pagar imposto pelo governo, tá? Não estou falando que isso está certo ou está errado. Para mim está errado, na verdade, né? Mas, tem que fazer e eu não vou falar para você, não sonegue imposto. Eu nem posso fazer isso, nem dizer para você fazer. Então, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas deixam de utilizar as corretoras nacionais justamente porque as nacionais já tem que passar um reporte direto de todas as transações para a Receita Federal. Então, ela prefere usar as corretoras internacionais para, de fato, não fazer esse reporte. ou porque elas se sentem melhores, enfim, na corretora internacional. E o fato da Receita não saber o que você está fazendo não tira a obrigação de você realizar a sua declaração ou o pagamento de impostos, enfim. Mas tira da Receita o poder de controlar diretamente tudo aquilo que você faz. A Binance está em processo de entrar aqui no Brasil. Tem a controladora BFintech, mas até onde rolam os bastidores oficialmente ela não faz o repasse para a Receita Federal igual a Mercado Bitcoin, igual a Foxbit e toda essa galerinha aí do Oba-Oba. Então, o que eles estão tentando fazer é nivelar o mercado por baixo, né? Porque quando você fala de Bitcoin e criptomoedas você está falando de pessoas que normalmente tem um ideal, um viés mais voltado ao libertarianismo. Então, eles ganham dinheiro em cima desse povo, em sua grande parte. Ganham dinheiro em cima das pessoas que são contra o governo. Só que quando o cala aperta, né? Eles vão lá e ficam do lado, fazem um L aí. Eu falo fazem um L, né? Mas, na verdade, se fosse, inclusive, o governo Bolsonaro eu acredito que a situação não seria diferente, tá? Eu falo isso por força de expressão mesmo, mas eu acredito que ele também não ia fazer nada diferente em relação às criptomoedas e ele também nem sabe o que é criptomoedas, né? Mas, no fim das contas, agora, o que o pessoal da AB Cripto está solicitando é que haja um maior controle quanto a isso e não só eles querem um controle mais acirrado em cima da Binance das corretoras internacionais sobre as pessoas que movimentam Bitcoin e criptomoedas como eles disseram que essa... Praticamente disseram que essa é a luta deles, né? Eles folgam... É como se a AB Cripto existisse só pra isso. Então, se você concorda com essa ação eu recomendo fortemente que você utilize as empresas aí que fazem parte desse grupo e se porventura você discorda dessa ideia, né? Talvez seja interessante você não utilizar nenhuma dessas empresas que fazem parte aqui desse grupo, né? E o que eu vejo é que talvez a luta do pessoal da AB Cripto seria talvez a isenção do imposto pra trabalhos com criptomoedas como já existem muitos projetos por aí assim Mas eles estão realmente querendo nivelar a situação por baixo Lembra bastante a luta dos taxistas contra os motoristas de Uber, né? O Uber, pelo fato dele não ter que pagar a questão lá do ponto, enfim que era super caro pra você se tornar um taxista, né? Ele tinha condição de tecnicamente oferecer um serviço mais barato e acabava sendo até de uma qualidade maior na maior parte das vezes E daí o taxista ficou revoltado com isso Pô, eu sofri pra caramba, eu me lasquei pra ser taxista eu pago um monte de imposto e o pessoal não vai pagar eles têm que pagar imposto também, né? Então, em vez do taxista falar assim Ah, não, tira o imposto da gente pra gente poder oferecer uma concorrência melhor Melhora a situação aqui pras corretoras brasileiras Ou deixa isento as brasileiras e continua com o imposto das internacionais que seja Não, mas eles querem que todo mundo se ferre junto Não tem essa Eu não sei se você já passou por isso Mas sabe aquele coleguinha que pega a sua prova E fala assim Não, mas peraí, essa resposta tá errada E o professor marcou certo pra você Ô professor, olha aqui Você deu certo na prova dele É mais ou menos o que eles estão fazendo nesse momento Pô, a gente se ferra A gente se lasca Então vamos equilibrar um pouco a situação Ah, você vai melhorar Você quer melhorar a situação brasileira Pro cripto investidor e tudo Não, imagina Eu quero piorar a situação Pra quem utiliza a corretora internacional Então Do meu ponto de vista Eu penso que é meio bosta Eu sinto dizer aí Mas essa galera que tem esse intuito De Ah, mais imposto Todo mundo tem que pagar Vamos aí As corretoras internacionais Tem que pagar também Elas tem que se ferrar Que nem a gente Eu acho meio bosta Ah, mas na minha opinião Então a opinião pra mim também é meio bosta E não vale nada Então é isso Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais E até mais